Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Estou tendo que gravar essa aula. Infelizmente, nós não tivemos condição de ter aula. Na hora que era para ter aula, não deu certo. Aconteceu todos aqueles problemas que vocês já sabem. Fiquei sem energia, choveu para caramba aqui. Chegou a dar enchente aqui em Uberaba. Acho que eu mandei a foto no grupo. Chegou a dar enchente aqui em Uberaba. Então, nós acabamos que não teve como eu dar aula. Então, vamos embora. Vamos gravar essa aula para que vocês tenham um pouco mais do conhecimento que eu tentei passar para vocês. E, principalmente, para mim, pensando em algo assim, eu gostaria de ter dado a aula à distância, ou presencialmente, à distância. mais cinco minutos para a gente discutir, como aconteceu nas últimas aulas. Como eu sempre falo, eu aprendo muito com vocês. A gente aprende demais. Então, seria interessante. Mas é o quê? A gente tem que fazer o que nos resta. Vamos lá, então. Compartilhar minha tela aqui. Nós vamos bater um papo agora sobre a coordenação das cadeias produtivas. O que é coordenar uma cadeia produtiva? É tudo o que acontece dentro da cadeia produtiva que faz com que esse encadeamento seja interessante. São várias coisas que acontecem lá dentro da cadeia, que, quando juntas, ajudam no desenvolvimento dessa cadeia. Deixa eu pegar aqui. Não, marca texto. Coordenação de uma cadeia produtiva também é denominada estrutura de governança. Então, nós estamos falando sobre a estrutura de governança da cadeia produtiva, que refere-se à estrutura dominante dentro dessa cadeia. Então, é a estrutura que domina. É a estrutura que foi escolhida pelos partícipes, pelos agentes da cadeia, para manter ela. Que orienta e interfere, olha só, em todo o processo produtivo e comercial. Daqui já dá para ter a ideia que essa governança, o peso que essa governança tem no planejamento estratégico das diversas cadeias. Antes de montar uma cadeia, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar em todos os aspectos. E essa estrutura de governança que é montada ela interfere em todas as etapas da cadeia produtiva. Ela interfere em todos os pontos dessa cadeia produtiva. Com isso, o que acontece? Nós temos, de acordo com a junção, de acordo com o encadeamento, de acordo com as relações que nós temos lá dentro, nós temos a ideia da estrutura que a cadeia pensou. E essa estrutura vai do início, no caso de uma cadeia produtiva agrícola, vai desde a produção do insumo, perpassa pela produção agrícola e termina com a parte de comercialização, de entrega para o consumidor final desse produto. de forma mais ou menos frágil. Mais ou menos frágil. Ou intensamente, determinando até o modo de produção e de comercialização dos produtos. Professor, por que é frágil? Porque, por mais que a gente tente desenhar uma cadeia, por mais que a gente tente desenhar as relações, por mais que a gente tente equalizar essas relações, cada um tem sua vida, cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma de viver. E cada empresa tem uma história, cada empresa tem uma forma de fazer negócio, cada empresa tem uma forma de trabalhar. Então, eu não posso interferir nisso. Eu trago todo mundo. A gente tenta coordenar, a gente cria uma estrutura de governança, mas eu não posso garantir que todos sigam. Para isso, a importância dos contratos. O que vem a ser o contrato em uma cadeia produtiva? O contrato é um elemento da governança que faz com que determinado agente siga a regra que a cadeia imagina. Não, deixa. A hora que eu for falar um pouquinho lá na frente, eu falo um pouco mais sobre a questão do contrato e a importância do contrato no contexto brasileiro. Deixar bem claro que a importância do contrato no contexto brasileiro. Na abordagem conceitual de sistemas agonciais, foram mostradas as instituições de coordenação de uma cadeia produtiva. Lembra quando lá atrás nós falamos? O que eu mostrei? Mercados, mercados futuros, agências de programas governamentais, agências de estatística, cooperativa, integração, tecnologia, joint ventures, filmes individuais, tradings. Todas elas, todos esses pontos, todas essas estruturas foram apresentadas e uma cadeia agroindustrial, uma estrutura de coordenação, uma estrutura de governança, ela se estrutura de acordo com o mercado que eu penso, os mercados futuros, agências de programas governamentais, agências de estatística, cooperativa, integração. Vamos ver cada um deles. Mercados. De acordo com o Torsten e Mochon, toda instituição social na qual bens e serviços, assim como os fatores produtivos, são trocados livremente. Então, quando a gente fala de mercado, a gente não tem que pensar no espaço físico. A gente tem que pensar em todos os lugares onde compras, trocas de bens e serviços podem ser feitos de forma mais ou menos livre. Nós não vamos ter um mercado totalmente livre, até porque nós temos reculação, até porque nós temos assimetrias entre os agentes, e são fortes as assimetrias entre os agentes, Então, nós não temos mercados totalmente livres. Mas eu posso garantir para vocês com toda certeza que todo local, todo espaço, que não é espaço físico, pode não ser espaço geográfico, mas todo espaço onde a gente tem compra e venda, onde a gente tem troca de bens e serviços, nós temos mercado. Quer um exemplo? Um exemplo disso é o mercado de Bolsa de Valores hoje, que é 100% digital. Hoje eu não tenho mais a figura da ação. A gente antigamente tinha a ação, era assim, uma ação, o cara tinha o papel. Na época dos mercados, o povão, o que é esse pregão lá, ao vivo com a galera, era no papel, era comercializando papel. Hoje isso aqui foi abolido, hoje é tudo digital. Então, hoje eu não preciso mais de um locus presencial para negociações em Bolsa. Hoje, qualquer espaço que eu tenho. Por quê? Porque as negociações são virtuais, as negociações são digitais. Então, o mercado aqui, para a gente pensar, ele é visto nessa forma ampla. Então, tudo, todo lugar, todo espaço, todo modo de se fazer, compras e vendas, trocas de bens e serviços, é considerado mercado. Assim, um jogo de mercado predomina, na coordenação da cadeia produtiva, o lado que for mais forte. Lembra que eu falei, as coisas são assimétricas. As relações são assimétricas. Pensa, por exemplo, um frigorífico frente aos produtores de gado, para corte. Ou até o laticínio frente aos produtores de gado e de leite. Hoje, que a venda direta é quase que proibida pela vigilância sanitária, pelos sistemas de vigilância municipais. Então, vamos pensar nisso. O produtor de leite frente ao laticínio. Quem que domina a cadeia? É o laticínio. Por que se ele não comprar o leite, se o laticínio chega e fala, não compra o leite, o produtor vai fazer o que com esse leite? Então, infelizmente, é um jogo assimétrico. É um jogo onde as forças vão... Vão tentar compor, né? Todos vão tentar compor forças. Para quê? Quanto mais forte você for, melhora o seu poder de barganha. Agora, pensa comigo. Eu estou falando o laticínio para o produtor. Agora, imagina. Juntou 50 produtores e vão falar com o laticínio. Numa fala única. Eles podem falar, o negócio é o seguinte, ou você faz o que a gente acha que é interessante, mas a gente não te entrega. A gente entrega para um vizinho em Uberlândia, por exemplo. A gente entrega para um vizinho aqui em Uberaba. Sai daí de patrocínio, entrega aqui em Uberaba. Então, quem é o lado mais forte é o lado que detém o poder de coordenar a cadeia. Sempre lembrando, as forças envolvidas são assimétricas. E, como a gente já imagina, em questão de agronegócio, as estruturas predominantes são oligopolísticas. São oligopolísticas. a montante. E oligopolísticas ajudando. E o que é melhor, vocês perceberam que eu não coloquei dentro da porteira? Porque dentro da porteira nem sempre existe uma coordenação. Nem sempre os produtores falam por si, nem sempre os produtores colocam as coisas por si, nem sempre os produtores se unem para lutar por si. Em 2005 e 2006, 5 e 6, eu fiz parte da Câmara da Cadeia do Couro do Estado de Bacocantins. Câmara da Cadeia do Couro, não, da Câmara da Carne do Couro. Não, da Câmara da Carne do Couro. Qual que era a nossa visão? As indústrias calçadistas estavam reclamando que não chegava couro bom para eles. Por quê? Por causa do transporte mal feito, por causa da cerca de arame farpado que o cara tem na propriedade dele, por causa dos curraus com parafusos amostras, dos caminhões com parafusos amostras, porque, gente, ao invés de fazer uma marquinha pequenininha, que eu ainda acho absurdo fazer marca em boi, tem gente que usa marca desse tamanho no couro. E qual que era o trabalho da Câmara? O trabalho da Câmara era sentar com o produtor para fazer ele entender que ele precisava ter meios de produzir melhor o couro. Aí, em uma das primeiras reuniões, um dos produtores levantou e falou, legal, vou fazer tudo isso, não vou ganhar um centavo. Aí que nós falamos, é aí que está o negócio. A partir do momento em que você entrega um produto para o frigorífico, e o produto tem condição de ser usado, ele não é descarte, ele não é jogado fora, ele pode ser repassado, você vai chegar para o frigorífico e falar, eu quero receber. Não, um, vinte produtores vão chegar para o frigorífico e falar, ó, o couro é milho. Vou fazer o que você quiser com a carne. Agora, vocês vão tirar, o couro é milho. Por quê? Porque eu estou te vendendo a carne, não estou te vendendo o couro. Mas para isso, precisa o quê? Além, o que nós percebemos no Tocantins? Além de consertar tudo o que tinha lá, além de arrumar todos os problemas que pudessem pintar lá na produção rural, ainda precisaria de uma coordenação, de uma junção, de uma parceria de produtores para que eles fossem ao frigorífico e pressionassem o frigorífico. Então, dentro da montante, antes da porteira, são oligopólios. Depois, são oligopsônimos. O que isso é? Antes, é uma junção de fornecedores, depois uma junção de compradores. E no meio, fica aquela estrutura sem direção, aquela estrutura meio eu estou sozinho, ou eu não quero juntar grupo com ninguém porque eu não gosto, ou eu sempre fiz assim, assim que é o meu jeito. Isso é um complicador, isso é uma situação complicada. Um outro ponto são os mercados futuros. Lembra que eu falei para vocês, hoje, com a facilidade da gente alcançar esses mercados de qualquer ponto que estivermos, alcançarmos via celular, computador, onde estiver, facilitou demais o acesso do produtor a esse tipo de mercado. E se o produtor tem acesso a esse tipo de mercado? Se o produtor tem acesso a esse tipo de vantagem, ele começa a olhar com bons olhos para isso. Então, hoje, eu tenho o produtor rural olhando com muito bons olhos o fato de eu poder garantir minha produção, por exemplo, garantir meu ganho. Ou então, eu comprei alguma coisa em dólar, algum insumo em dólar, eu posso garantir o pagamento desse insumo sem correr risco de flutuação. Então, qual que é a ideia? O mercado futuro, ele é uma parte fortíssima, porque é ali que eu vou garantir o meu preço. E ele me dá também uma ideia de como vai ser lá na frente. Nós vamos começar agora, já passamos, nós vamos começar a plantação, nós passamos pela etapa de planejamento, tirando os produtores de café, aí os produtores de soja, de milho, de grãos, no geral, passaram pela fase do planejamento e agora vamos para a fase da produção, do plantio. E aí, eles já fizeram, já olharam no mercado futuro quanto que estão pensando na soja daqui em março, abril. O que eles estão pensando em pagar na soja? É esse o preço que vai pagar? Não, não é esse o preço que vai pagar. Vai pagar o preço que eu quiser? Não, não é o preço que eu quiser, nem é esse o preço que vai pagar. Mas eu tenho uma ideia, eu tenho um norte para o meu planejamento. Coisa que antigamente a gente não tinha, era muito difícil. Então, eu tenho um norte para planejar. E o mercado futuro, o mercado de bolsa, ele é tão interessante que não só o produtor rural tem como ver isso. Não só o produtor rural tem como usar isso. Hoje, as empresas do agronegócio estão valorizando demais. Demais. O ano passado, valorizou em 60% as ações de empresas do agronegócio. Por quê? Porque os produtores estão se profissionalizando, a gente está conseguindo sustentar uma boa produção, com uma produtividade aumentando cada vez mais, e com isso nós estamos ganhando mais. Ah, claro, vem sempre a questão ambiental. Nós vamos ter muito problema. Nós vamos ter muito problema. Eu até fiquei surpreso e fico muito grato, esqueci o nome do rapaz que falou lá na aula. Fiquei muito grato de saber que o nosso cerrado está numa situação tão ruim que a gente fala muito de Amazônia e esquece de falar do cerrado. A gente bate demais na Amazônia e esquece de falar do cerrado. Cerrado esse, que pode crescer muito mais ainda, em produtividade, não em ocupação. Hoje, a gente não precisaria mais ocupar só terras. A gente poderia plantar o que tem e continuar crescendo, continuar aumentando, aumentando a produção com aumento de produtividade e não com aumento de área. E o agronegócio só não está melhor por causa disso, porque isso representa uma barreira. Isso representa uma grande barreira. E eu tenho certeza que a gente passando essa barreira, a gente botando na cabeça do produtor rural, que gastos com aumento da produtividade não é despesa, é investimento, não é desperdício, é investimento, é um gasto que vira no investimento. Convencendo o produtor, a gente vai convencer ele de que ele precisa aumentar a produtividade e o agronegócio do Brasil vai dar um salto grande. Pode ter certeza disso. Agências e programas governamentais. Nós mesmos somos uma agência governamental. O IEF é uma agência governamental e está no sangue do IEF ajudar a coletividade, ajudar o produtor rural na busca por essa melhor ocupação da terra, por essa melhora na produtividade. Não só isso. 90% da produção rural brasileira é financiada pelo governo. É financiada através de agências de financiamento. Então, é muito importante a participação do governo na concepção do agronegócio, porque o governo dá segurança a muita coisa do agronegócio. O governo dá tranquilidade a muitas relações. Alguém que tenha um problema de conseguir financiamento num banco privado, financiamento esse pesado, caro, complicado, agora não. Agora ele não tem esse mais problema. Entendeu? Agora ele consegue finalmente ter uma forma, ver uma forma, enxergar de uma forma onde ele tem facilidade de alcance de crédito. Ele é protagonista no alcance do crédito. Então, a participação em agências e programas governamentais é muito importante, assim como as agências de estatísticas. Ariano Suassuna, grande escritor, ele dizia, ele é falecido, ele dizia que para ele, Ariano Suassuna, existia três tipos de mentira. A mentira comum, simples, aquela normal do dia a dia, a mentira deslavada e a estatística. Por quê? Eu tive um professor de estatística no mestrado que ele falava muito, falava, gente, eu gosto de estatística, mas estatística é meio complicada, porque você pensa comigo, pode ter eu e outra pessoa aqui da sala e a gente fazendo estatística e falar, na média, os dois comeram três lanches. Em compensação, eu estou enorme comido seis e você está magrelo porque você não comeu nenhum, mas na média, nós comemos três. Medidas dessa de aproximação, medidas, tanto as dispersivas como as agro-generativas, elas têm sua importância, principalmente as dispersivas, porque elas nos ajudam com tendências, então as agências de estatística, elas são muito importantes para nos ajudar a avaliar tendência, a avaliar a correlação entre os assuntos, a avaliar como que anda, qual que é a tendência de determinada coisa, então elas são muito importantes, tem um papel muito importante no desenvolvimento da cadeia produtiva. As cooperativas, gente, não precisa nem falar, elas são o carro-chefe da coordenação de cadeias. Por quê? Porque a cooperativa, ela, além de ser uma estrutura bem democrática, a cooperativa, ela ajuda porque o produtor ele é dono daquilo. E como dono, nós temos alguém que está garantindo a produção dentro da porteira e a produção ajuzante e a produção depois da porteira. Algumas cooperativas são tão fortes que elas até são produtoras de insumos, não todos, mas alguns insumos, então elas oferecem insumos, eu, cooperado, eu sou o dono da produtora de insumos e sou o dono da comercializadora, da indústria e da comercializadora. A estrutura de cooperativa é muito legal para o meio rural, ela pega demais o meio rural. Pode ver que a hora que a gente vai ver qualquer cooperativa, é difícil achar uma cooperativa urbana. A cooperativa é um tipo de sociedade, é uma forma societária que pegou no Brasil para o meio rural. Então é muito legal, é muito legal mesmo trabalhar com a ideia de cooperativa. E grande parte dos casos de sucesso que nós temos de produtores rurais, eles estão calcados em cooperativas. Porque todos são donos. Então eu, vamos imaginar uma cooperativa de produtores de leite, muito comum, né? Eu sou produtor de leite, eu vou querer meu ganho, eu não vou querer perder. Só que tem uma coisa, eu não vou querer ganhar mais que o outro é porque eu sou mais bonito, porque eu tenho o olho claro, é porque minha vaca é mais malhada que a dos outros. Lógico que não. Ali eu entendo que é todo mundo junto, ali eu vou ganhar mais porque eu posso entregar mais leite, ou eu posso entregar um leite de melhor qualidade, não sei. Mas não eu vou ganhar mais porque eu quero ganhar mais. Então a cooperativa, ela tem esse lado, ela tem essa estipe, ela tem esse olhar diferente. Por isso que ela é uma grande coordenadora de cadeias e dentro da estrutura de governança de uma cadeia, você estar dentro de uma cooperativa faz muita diferença. Principalmente o produtor, para aquele que está no meio das estruturas. As integrações, lembra as integrações horizontais, verticais? Nós falamos, integração horizontal, quando eu integro o meu mesmo segmento, integração vertical, quando eu integro outros segmentos, essas integrações também são estruturas de governança, também são decisões que os produtores, os partícipes, os agentes dessa estrutura vão colocar. A tecnologia. Gente, a tecnologia é muito importante, muito importante. porque é através da tecnologia que a gente consegue crescer. Entra aí o que eu falei para vocês da necessidade de incutir na cabeça do produtor rural que gasto com tecnologia não é custo, é investimento. Não estou gastando dinheiro, não estou jogando dinheiro fora. Estou investindo. Correção de solo, sementes melhoradas, maquinário, nada disso é custo, é investimento. Eu estou investindo. Então, a ideia é que a tecnologia seja muito utilizada, que a tecnologia seja um... Como que eu vou dizer? A tecnologia como uma grande... é um grande passo para o futuro da agricultura. Eu acredito demais que o grande uso da tecnologia tende a melhorar a produtividade, tende a melhorar o ganho, tende a melhorar a lucratividade do produtor. Nós temos a presença de grandes joint inventors, que são junção de empresas sem fusão, elas são só junções. a BR Foods começou como uma grande joint venture. Para falar a verdade, eu não sei nem se eles fundiram. Eu, bem sincero, estou achando que é só uma joint venture dos dois. Não lembro se houve fusão mesmo, não lembro. Mas a joint venture é interessante, porque, às vezes, eu tenho uma força muito grande no mercado nacional, mas eu tenho a minha estrutura, a minha produção, aquilo que eu faço é pouco para exportar para o mercado internacional. E aí, eu abraçar, eu dar as mãos com outra empresa e formar uma joint venture, pode garantir para mim, para ele, mercado internacional. Então, por isso que é muito interessante joint venture também no agronegócio. Presença de firmas individuais e principalmente de tradings. Tradings são as empresas que vão fazer os negócios futuros, os negócios em bolsa. Então, são essas tradings que dão a visão para o produtor desse negócio em bolsa, desse negócio futuro. Tá bom? Eu vou interromper a tela, interromper o compartilhamento. Nós vamos dar um intervalo agora. com a parte básica que eu gostaria de falar, eu falei. Gostaria de ter tido mais tempo. Talvez, se a gente tivesse no presencial, eu teria falado muito mais dessa parte básica, mas eu trouxe para vocês uma ideia geral. Dentro daquilo que é a proposta de uma pós-graduação, que é lançar bases para que vocês cresçam, eu tentei trazer uma ideia geral para vocês. Eu tentei trazer um geralzão para que a partir daqui vocês comecem a crescer. Não hesitem em me procurar para discutir, para conversar, não hesitem. Uma pós-graduação ainda é bem feita quando há discussão. A gente não consegue pensar uma pós-graduação sem pensar uma discussão. Não consegue pensar uma pós-graduação sem pensar um momento de troca de ideias. Pós-graduação é para isso. Tá bom? E já já a gente volta com o segundo bloco onde eu vou falar um pouquinho de uma dessa estrutura. Uma estrutura que por eu ter feito meu doutorado em cima eu tenho um certo conhecimento e eu posso ajudar vocês nisso. Tá bom? Até daqui a pouco. Sai daí não. Falou? Tchau.